O treinamento em inteligência emocional foi muito bom e um dos aspectos que eu coloquei no início, que foi feito um desafio, de você colocar o que você espera do curso. Eu coloquei que eu esperava ter uma relação melhor interpessoal, desenvolvimento de relacionamento, conseguir tratar as pessoas como devem ser tratadas em sua individualidade. E eu tive esse retorno porque mostrou que nós devemos, nos conflitos, expressar aquilo que estamos sentindo e tentar sempre conciliar e tentar sempre resolver da melhor forma, sempre em amor e nunca desprezando a pessoa, mas lidando com ela como ela é e vencendo as dificuldades que você encontra nessa pessoa.